Guadalupe, quero falar com você. Tem que ser em particular. E não deve ser coisa boa. O que você espera da sua relação com meu filho? Ainda não sabemos bem, bem, bem o que vai acontecer. Mas eu posso dizer sem medo de me enganar. Não vai acontecer absolutamente nada. Uma conversa pode acabar com tudo. Não vai me dizer que acreditou que tudo isso era sério. Nesta terça, 5 da tarde. Que pobres tão ricos. Nesta terça, 5 da tarde.